Olá meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao canal Delícias da Céu. Gente, olha o que eu acabei de fazer. Bolo mesclado, gente, isso mesmo, aquele bolo delicioso. Simples e fácil de fazer, esse bolo mesclado. Vamos para a receita? Depois um cafezinho. Três colheres de sopa de margarina, você coloca na tigela. Uma xícara e meia de açúcar, tá gente? Aí vamos dar uma misturadinha aqui. Olha, misturou, ficou assim, ó. Uma farofinha pra formar um creme. Aí agora você vai colocar o quarto de xícara de óleo. E coloca os ovos. Três ovos. Você já conhecia o canal? Agora, olha, vou com fuê, tá vendo? Você já conhecia o canal? Se você não conhece o canal, chegou agora no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, tem uma letrinha vermelha aí dizendo inscreva-se. Então, você se inscreve no canal, pra você não custa nada, gente. Agora, pra mim, adianta muito, porque faz o meu canal crescer. E eu poder cada vez mais trazer receitinha pra vocês. Olha, gente. Bateu, ó, bem o creme. Tá vendo? Agora, nós vamos colocar meia xícara de leite. Dá uma misturada. E vamos colocar a farinha de trigo. Ó, duas xícaras de farinha de trigo. Vai colocando assim, tá, gente? Aos poucos, misturando. Ó. Esse bolo mesclado é muito fácil de fazer. Já misturei bem, ó. Olha como a massa fica legal, tá vendo? Fica muito bonita. Agora, nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento pra bolo, tá, gente? Aí já não bate, não. É só dar aquela misturada pro fermento incorporar sem perder as propriedades. Você vai colocar ó, vamos colocar a metade da massa ó, vamos colocar a metade da massa no tabuleiro que eu já untei com margarina e polvilhei com farinha, tá, gente? Aí coloca assim a metade da massa. Pronto. Colocou a metade da massa no resto da massa aqui, olha, que sobrou, tá vendo? Ó. Aí nessa sobra aqui da massa nós vamos colocar quatro xícaras, tá, de achocolatado. dá uma misturada não precisa bater, é só mesmo pra misturar, tá, gente? Ó. mistura bem. Gente, nós vamos colocar por cima dessa massa. Ó. coloca assim bem no meiozinho, ó. Que ele vai se ajeitando, tá? Pronto. Tá vendo? e agora nós vamos botar no forno por mais ou menos 30 minutos ou até que você enfie o palitinho e ele saia sequinho, tá? O forno, gente, já está pré-aquecido, tá? Já tá quentinho o forno. Gente, olha o bolo, ele ficou 35 minutos, tá? Eu falei, gente, quatro xícaras de achocolatado, não é. São quatro colheres de chocolate, tá? Gente, olha aqui. Olha que lindo. Olha como ficou lindo esse bolo, olha. Ó. Super fofinho, ó. Ó. Tá vendo? Nossa, ele tá se abrindo aqui. Olha só. Que beleza. Então, gostou da receita, desse bolo mesclado, fofíssimo? Deixa seu like, like, like. Compartilha aí com os amigos. Em breve, gente, eu estarei de volta com outra delícia pra você. Beijo, meus amigos. Beijo, meus amigos.